E aí Zeferinos, mais um vídeo pra vocês aqui no canal, mais um vlog daquele jeito, com galinho, com dois dias seguidos e quase ao vivo, né? Porque vocês estão assistindo esse vídeo hoje no sábado, de aleluia. Então roda a vinheta e vem acompanhar, vem ver tudo o que aconteceu. Mas antes disso, se inscreve no canal se você tá chegando agora, uhuuu! Então tem que empurrar um pouco. Roda a vinheta! Bom dia, hoje o café da manhã é aqui na varanda e a Fran sempre fazendo o contraste, eu acho que ela sabe o dia que ela vai tomar café da manhã na varanda, ela tacou ali um roxo que contraponto com verde. Aí fica esse efeito aqui bonito. E com esse aqui também, ó. Na verdade esse aqui é complementar, né? E que combina com a chica. Esse aqui também é ótimo. Um café da manhã assim, tipo na nossa varanda, é... como que seria o nome dela? Uma varandinha, uma florestinha. Uma florestinha. Ontem a gente ficou aqui na varanda e a noite vendo, relaxando, aí ligamos as velhinhas, tava batendo um vento tão bom. Muito bom. Que é muito doido, que dentro de casa a gente fica com vontade de ligar o ar condicionado. Aqui fora não, tava tranquilo, aquela brisa, foi mó climão. Aí é isso, hoje pra variar, a gente só vai, hoje é sexta-feira santa e aí a gente não vai tomar café da manhã, a gente vai tomar só uma xícara de café preto. E vamos almoçar comidinhas que podem ser almoçadas, que é peixe. Ou ovo. Ou ovo, isso. Gente, eu não pentei meu cabelo, acabei de ver. Gente, depois de horas tomando duas xícaras de café. Uma garrafa de água. Paulo tomou água, eu nem tomei água, meu Deus, preciso tomar água. Eu coloquei uma... De bater papo. De bater papo, de ver as novidades do BBB. A gente já vai pedir uma comidinha, vamos pedir um negocinho, vou montar uma mesa. Mas eu não vou ficar falando o que eu vou fazer, porque agora, antes disso tudo, eu vou lá recolher a roupa do varal, que tá há dois dias lá, né? Então, bora comigo. Pronto, roupas recolhidas. E aí, geralmente, eu trago aqui pro quarto, nesse bolinho aqui, dobro tudo e guardo. Não sei se eu já mostrei isso, mas como eu tô dobrando aqui as roupas de treino, eu queria mostrar pra vocês uma dica. Todas as roupas de treino a gente faz assim, ó, envelopinhos. E aí, fica muito mais fácil pra você escolher o que você vai usar, né? Que você consegue ver qual que é a roupa. E também pra organizar. A gente tem essas divisórias aqui, mas, mesmo que você não tenha divisórias e você tenha gaveta, também fica fácil de colocar elas em pezinho. E aí, não escorrega. E é muito simples. Eu vou tentar mostrar aqui com uma mão algumas coisas, peraí. Ó, então, tem essa camisa aqui minha, né? Aí, você pega, faz assim, depois assim. E aí, você tem essa tira aqui. Aqui embaixo, você dobra assim. Depois, você vem dobrando aqui. E essa parte é colocada aqui dentro. Como se fosse um envelope. Com uma mão não fica tão bem. Porém, com as duas, fica um envelope assim, ó. Bonitinho. Ó, bermuda também eu faço isso. Ó, camiseta. Regata, tudo. Eu faço todos esses envelopinhos e aí coloco nos nichos aqui. Fica muito mais fácil de organizar. Porque essas roupas de treino são molengas. Então, é difícil, né, gente? E aí, óbvio que ela já... Já rolou aqui. Começou aqui a abrir o acervo. E ela faz assim, ó. Antes, ela vai experimentando. E vai vendo o que funciona. E aí, chegou a essa leitura aqui, ó. Chegamos a essa conclusão aqui. Ó, de concha. Como vai ser salmão. Que é da cor disso. Olha que bonito. Não é? E misturamos, né? O guardanapo. Aí, eu sempre falo pra vocês que eu não gosto quando o prato é bonitão assim. De colocar o guardanapo em cima. Só que, como eu quero que o foco seja realmente esse... Essa concha aqui, né? Eu prefiro colocar assim. Ele puxa outras cores do prato. Porque o prato é todo decorado. Ele não é só decorado no meio. É, muito bonito. E também daria uma opção mais mínima que é com branco. Vamos experimentar o branco. Mas aí, como a gente também pensa que o salmão aqui nesse prato vai ficar super bonito depois... Ó, assim também fica bonito. Tem gente que gosta. Eu acho legal. Eu acho bacana. Porém, hoje a gente vai nessa pegada mais assim, ó. Nessa pegada... Pintado à mão. Coloridão. Acho que dá uma animada na mesa. Mas eu acho bonito também. Qualquer dia desses a gente vai montar uma mesa bem white, assim. Bem branca. Ah, também gosto. Pra vocês, assim. Mas é porque a gente vai lá fora. Então vai puxar todo o ponto. Vai ser um... O contraste. Tem turquesa. Porque lá fora, né? A mesa é dessa cor aqui, ó. Então vai ficar bacanudo. A Fran vai lá montar. E é isso. É nóis. Gente, olha que bonito que ficou o Gigi. Que na verdade é do nosso amigo Lucy Queiroli. Aqui com as plantas na varanda. E, infelizmente, gente, olha o que aconteceu com o nosso alecrim. Não vingou. E olha que a gente super cuida, mas não sei. Eu tenho a impressão que às vezes essas mudas de tempero não duram, sei lá. Eu não sei. Secou tudo. A gente vai trocar. A Fran sugeriu a gente colocar essa espada aqui naquele vaso. Acho que vai ficar super bonito também. É. A gente não tem sorte com tempero, né? Gente, o... Qual o nome? O manjericão morreu também. Horrível. No vaso irrigável. Mas o manjericão vou fazer mais um teste. É, né? Direto lá, sem mudar de lugar. Ah, tá muito legal. Hum... Um vinhozinho branco agora, né? Essa varandinha. Inclusive, a gente pode já tomar um vinhozinho. Já abrir, né? Você vai sentar nesse banquinho? Vou sentar aqui. No banquinho. E você vai sentar lá. É, ou pode sentar no Puff. É. A gente aqui fora tem quatro lugares, ó. Isso. É uma varanda pequenininha? É uma varanda. Mas cabe todo mundo? Cabe todo mundo? Eu e Fran, né? Ó, um, dois, três, quatro. E tá batendo o ventinho. Prontinho. Ô, maravilha. Ó. Qual será a taça escolhida de hoje? Vamos nessa aqui de vinho branco. A Fran ama essa taça. Eu vou mostrar a minha taça favorita. Eu amo essa daqui. Eu amo. Eu me sinto com muitos dólares na conta com essa taça aqui. Eu sei, eu tô brincando. Olha o tamanho. É do tamanho da cabeça dela. Olha, gente, o que aconteceu? E assim, tem água aqui embaixo. É um vaso irrigável. Não estou entendendo. Já falou calor. Alguém tem dica de se é por causa do calor ou... Porque assim, aqui é claro, ó. Tá vendo? Tem uma claridade. Essa porta não fica sempre fechada. Eu tô pensando em fazer mais um teste, que é colocar... Plantar ele nesse vaso e já deixar ele aqui. Pra ver como que ele vai reagir. Eu tive um que ficava aqui antes do... Da espada. Mas a espada também tá super feliz aqui. Porque senão a gente pode deixar ela pegar um banhozinho de sol amanhã. Às vezes a gente tira pra dar um banho de sol nas plantinhas. Mas não é sempre, né? Porque elas se acostumam com os lugares delas. Então acho que eu vou fazer isso amanhã. E eu não sei o que eu vou fazer, gente. Sério. Alguém tem dica de manjericão e alecrim e hortelã? Qual a dica? Pelo amor de Deus. Eu amo. Mas essas ervas não vingam aqui em casa. Olha que lindo que ficou, gente. Gente, eu escolhi, então escolhemos, né? Juntos isso aqui. E olha como ficou lindo esse contraste aqui, ó. Eu adoro. Laranja com turquesa. Que, como o Paulo falou, é a mesma cor que tá aqui embaixo. Coloquei os talheres dourados. E uma coisa também que eu vou dar dica pra vocês é... Por mais que a gente ame plantas vivas, é sempre bom você ter um arranjinho de plantas artificiais, né? Ou essas permanentes. Olha que gracinha. Esse vasinho aqui, ó. É feito com um vaso de conserva de chucrute, que é repolho. Paulo fez esses nozinhos. Acho que tem até um vídeo no canal. Se eu... Se tiver mesmo, eu vou deixar aqui linkado aqui em cima nos cards. E essas plantinhas aqui são bem bonitinhas e dão todo um charminho na mesa. Olha que lindo. Imagina você ter algumas, assim, uma mesa, uma mesinha pra quatro pessoas, pra sua família. E você ter dois vasinhos assim, fica tão bonito. Ai, eu adoro. Ai, ai, tá uma paz aqui. Meu Deus, tô amando. E enquanto não chega a nossa comida, vamos abrir a nossa adega. Ela fica perfeita aqui, ó. Gente, mesma altura. Ó, vamos pegar o quê? Um vinho branco. Isso aqui é Casal Garcia. Um vinho verde. Lá de Portugal, que a gente ama. Olha isso. Ah, que delícia. E o bom que ele é de rosca, então, ó. Ah, é perfeito. Faz isso. É contra a luz, mas dá pra vocês verem, ó. Abriu. Acabou. Uhul, rapidinho. Voilá. Acabou de chegar aqui nossos irmãos na brasa. A gente pediu o especial do dia, que é um salmão. Tô curiosa, veja. Já vi que o molhinho de maracujá veio separado. Olha só. Tá aqui, ó. Ah, abre, que eu tô curiosa. Pãozinho de alho. Pãozinho de alho que eu pedi. E, Mari? É porque Paulo que tem pedido as comidas do irmão da brasa, eu nunca sei o que vem, gente. Ai, que legal, aquelas bandejas. Ah, veio certinho. Um arroz com... Ah, que graça. Olha que lindo. Uau. Ah, a gente vai empratar e vai ficar uma lindeza isso. Lindo, lindo, lindo. O arrozinho veio até o negocinho pra botar por cima. Ai, que fofo. Amei. E aí veio o molhinho pra você jogar o salmão. Jogar em cima. Eu vou empratar e vou mostrar pra vocês como vai ficar, tá bom? Ó, tamo dando uma leve esquentadinha no prato. E olha isso, que bonito. A folhinha em cima aqui, ó. Ó, igual o chefe. Deixa eu ajeitar ela. Aqui. Por que ela tá assim, se fechando? Igual a dela aberta. Aí. Isso. Um coentrinho. Ó, que bonito. E agora a Fran vai jogar o molho de maracujá em cima do salmão. Olha o brilho que vai dar. Masterchef. Masterchef. Irmãos na brasa. Uhul. Olha isso, gente. Quem tá com fome? Ai, que delícia. Com essa louça linda, ó. Olha que lindo. Uau. A Fran até levou um susto, né? Quando eu falei, vamos pedir um salmão? Eu achei estranho, porque Paulo não costuma comer muito peixe, né? E aí ela falou assim, é sério mesmo? Porque ela já tava se preparando pra comer omelete. Ovo. 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 Uegos. Olha pra isso. Ah, eu vou fazer um story de você jogando molho. Gente, olha pra isso. Que coisa mais linda, ó. Tem até a conchinha aqui que lembra o salmão. A Fran ali tá caprichada. Já enchi a taça dela, que ela tá igual... Um negócio não tem fundo. Então é isso. Bon appétit. Bon appétit. Hora da sobremesa. Vamos tomar aqui, ó, o verato, o gelato italiano de doce de leite e franva de pistache. Sim. E o legal é que vem a colherzinha assim na tampa, gente. Muita gente não sabe. Eu abro o meu aqui pra mostrar. Vem aqui na tampa a colherzinha. Olha que massa. Acho isso demais. Muito legal, né? Isso. Experimenta, vê se é bom. Calma, já vou experimentar que eu tô ainda tomando meu vinhozinho. Vai, não. Vou experimentar pra vocês, vai. Estou pensando em uma figura. Meu Deus, o verato, o manco sempre é bom demais. Meu Deus. Muito bom, né? Maravilhoso. Olha isso. Tá combinando até com a mesa. Ficou na cor da mesa. Posso saber o que tá rolando nessa cozinha? Vai rolar pipoca. Pipoca. Essa pipoca é pipoca da roça. É pipoca comum. Caipira. Isso. É pipoca caipira. Você já tinha o visto? Ela é pretinha assim e ela é muito branca. Muito branca. Ela é bem branquinha comparada à normal, que não é normal, né? A amarelinha que vem no mercado. Ela é bem branquinha. Eu já coloquei aqui. Tá fazendo a pipoqueira. Mas tem que mexer, né, garoto? Senão não vai estourar o milho. Essa pipoqueira aqui é porque a gente adora fazer na outra lá também, a máquina de pipoca. Aí eu pensei nela também. É, podia ter feito. Tá bom, vamos fazer hoje aqui. Hoje a gente vai fazer uma noite de pipoca. Pipoca e guaraná. Um programa legal. Só eu e você. Pipoca e guaraná. Nananana. Ó, já separei nosso balde. A dica pra essa pipoca dar certo é não parar de mexer no começo. Graças a Deus. E aí estoura tudo e tudo. Quando começar a estourar, você pode parar de mexer. Daqui a pouco eu volto pra mostrar a pipoquinha branquinha pra vocês. Fui pegar o guaraná na geladeira, mas acabei achando essa latinha aqui de ginger ale, que é dessa marca Canada Dry. E a gente comprou lá no Santos Clube, né? É como se fosse um tipo de guaraná, mas ele é feito de gengibre. É uma bebida, né? De gengibre. Que ginger é gengibre. E é a coisa mais próxima pra quem mora na gringa que lembra guaraná. Até pela cor. O clássico, né? Que se levanta isso aqui, é difícil. Às vezes não. Ah, agora não caiu. Eu ia falar, quando tá muito cheio, sempre cai. Aí. Pipoquinha. Quem é que tá com vontade de ir na cozinha fazer pipoca? Ó, como ela é branquinha. Ó, estourou tudo. Arrasou. Essa pipoqueira maravilhosa. Vamos comer um só. Vai fazer para o seu visual. Pode comer aqui, né? Pode se quiser fazer mais. Sim, faz outro. Porque a gente tem esse aqui também, ó. Que é muito legal. É. São dois, ó. Aí parece de papel, mas é de plástico. Isso. E foi uma... Alguma ação que a gente fez com a... Com o Cinemark e a Imaginário. Isso. E era para cada pipoca um beijinho. Ah, dia dos namorados. Eu acho que foi isso. Muito fofo, né? Mas esse daqui é imbatível. A gente tem desde o nosso... Sei lá, desde 15 anos atrás. A gente fez as nossas fotos no campo de São Bento com essa coisa. Gente, tá muito bom. E aí lá vai ela aqui, ó. E já ligou a máquina de gelo. E tem muita gente perguntando se a gente gosta da máquina de gelo. Se ela é boa. Cara, para o nosso consumo... Sim, eu acho que para uma família de quatro pessoas, assim... Talvez é uma coisa maior. Ela é muito boa. Não, eu acho que para quatro pessoas ela funciona. Até quatro pessoas ela funciona, né? É, porque você come gelo puro, né? E a gente acabou de ligar, sabe? Então, assim, ela já fez... Olha a quantidade de gelo que ela fez. A cada ciclo dela são sete minutos. E ela vai fazendo. Então, assim, ela é muito, muito tranquila. A gente adora. E fora que ela é bonitinha, compacta. E é da Filco. A gente vai deixar o link aqui embaixo no box da descrição direto. Para quem quiser comprar uma máquina, vamos pesquisar aí um bom preço. E a gente deixa aqui embaixo. Ó, na verdade eu acho que o ginger ale é um pouco mais claro do que o guaraná, né? O guaraná é um pouco mais dourado. Mas o gosto lembra. Esse copo é verde, assim. Mas vocês conseguem ver, ó. Ele é clarinho, assim, amareladinho. E ele é quase que um guaraná meio aguado. É. Ele tem um leve... Não é tão forte o gosto. Isso. Então é isso, gente. Agora vamos assistir qual filme, senhor? Eu não sei, eu estou na dúvida, sabe qual? Ah, qual? Eu pensei em ver isso, essa série. Ah, legal. Quem casa quer casa. Porque se casar, a gente tem duas opções. Realizar o sonho de ter a casa própria ou fazer uma festa de casamento. Amei. Inesquecível. Adorei. Vamos assistir isso. A gente vê um primeiro episódio. Se for chato, a gente migra. Amei, amei. Vamos lá. Hoje a gente está para maldade. Gente, achei uns panhos de alho congelados no freezer. E eu fiz. Esquentei. Estou fazendo outra coisa que eu já vou mostrar para vocês também. Simplesmente aqui em casa virou uma casa de festa. Sabe aquela casa de festa que tem o momento da pipoca? Aí tem o momento da batatinha, do pãozinho e não sei o que. Eu vou mostrar agora para vocês terem a plena noção que não está fácil. A sopa que lute. Quer dizer, eu que lute com a sopa. Vai ter sopa todo dia. Vem sopa. Vou mostrar. E aí, tia da festa? Tia da festa. Tia da casa de festa. Olha para isso. Gente, tem negócio até de suporte. Batata com molho. Olha que massa. Não está dando. Não está dando. E você já botou o quê? Coquinha ali, né? Uhum. Ó. Coquinha com gelo. A gente ama coca com bastante gelo. A gente adora. E ó, de novo, ó. Toda hora a gente vem, pega e sempre tem gelo aqui, ó. Agora pouco estava até em cima. E aí a gente guarda também. A gente tira daqui e bota num ziplock dentro do freezer. Então a gente deixa ela ligada. E aí sempre tem gelo. Que a gente ama esse gelinho, olha. Olha que legal. Olha a felicidade. A sopa que lute. É, é uma vida boa. Esse é seu. Qual é o meu? Esse é seu. Eu já coloquei algumas batatas aqui, porque não cabia. Então é isso. Gente, a gente está adorando essa série. Quem Casa Quer Casa no Netflix. Na verdade, vou explicar pra vocês como funciona essa série, né? Quem Casa Quer Casa no Netflix. É um casal, né? Que está querendo ou casar ou comprar uma casa. E aí tem... Na verdade eles querem os dois. Só que eles não têm dinheiro pra fazer os dois. É, eles querem os dois. E aí tem duas especialistas. Uma que é uma corretora. E outra que é uma assessora de casamento. Tipo uma cerimonialista, né? Que se chama aqui no Brasil. E aí o que acontece? A cerimonialista pergunta quanto eles pretendem gastar no casamento. Eles falam. E ela começa a mostrar alguns lugares. Tipo, igual um tour mesmo de casamento. Mostrando. Ah, você vai fazer aqui, você vai fazer aqui. Vestido, ó. E aí eles têm as opções lá. E a corretora também pergunta a eles o que que... Qual seria a casa ideal. Ah, eu quero casa com quintal. Eu quero uma casa que tenha uma cozinha grande. Não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E ela mostra. E no final, eles fazem a decisão. De tipo, vou casar, vou ter festa. Ou vou comprar uma casa. Então é muito legal. No primeiro episódio a gente ficou, assim, surpreso. Porque a gente achou que ia ser uma escolha, foi outra. Então, assim, leve e divertido. Fala de decoração, fala de casa. Fala de sonho, né, principalmente. E conta a história do casal. Então, assim, tem uns casais muito diferentes, muito divertidos. O último a gente morreu de... É, o segundo, né? O segundo? Segundo episódio, o casal é super divertido. E, enfim, quem tiver de bobeira querendo assistir uma série sobre esse assunto. Quem Casa Quer Casa no Netflix. Acho que é novo essa série. Porque eu não tinha visto por lá. Acabamos de fazer a nossa atividade de sábado. Um treininho básico. Nosso treininho, porque aqui, assim, é equilíbrio, né? É, ontem vocês viram, né? Todos os carboidratos que a gente comeu. E refrigerante, não sei o que. Então, claro. Então, hoje precisava gastar um pouquinho. E aí, agora, que a gente voltou, a gente tá com roupa de treino. A gente vai dar uma olhada nas plantinhas que estão... Ah, boa. Meio tristes. Que não se adaptaram com a mudança. É, isso pode acontecer. Quem mexe com planta sabe que, às vezes, você troca de vaso. Ela fica... Uhul, nova casa. Ah, 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 ah. E, às vezes, não. E tem vezes que ela fala assim... Ops. É, tem uns testes também que você fez que não deu certo, né? É, outra coisa que eu quero falar com vocês. Quero ver se a galera concorda. Eu sinto que algumas plantas que a gente compra, né? Por aí. Eu sinto que, às vezes, a terra que eles usam não é uma terra tão boa. Então, é uma planta pra durar pouco tempo mesmo. E aí, às vezes, a gente com aquela preguiça de esfarelar pra tirar daquela terra antiga, a gente acaba só transplantando. E aí, ali que tá o erro. Por quê? Porque eu fiz um teste com uma planta que eu tirei e botei numa terra nova, que a gente viu que já tá brotando. E outra que eu deixei no mesmo vaso, que ela tá assim, lenta, lenta. Então, eu acho que a gente tem que tomar cuidado com isso. Com a qualidade da terra. Porque, às vezes, essas plantas baratinhas, às vezes, nem tem muita terra. Tem um chá... 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 Chá-chim. 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 Não, na verdade, essa daí é terra mesmo. E outra coisa também foi um teste que o Paulo fez de plantar direto uma muda na terra que não funcionou. Vou mostrar pra vocês, gente. O negócio morreu. Peraí, que eu vou mostrar. Olha pra isso. Vocês estão vendo ali. Nitidamente, esse vaso odiou a mudança. Foi. E ele tava lindo. E tchau. E esse aqui, ó. A gente foi experimentar uma técnica de tirar muda com a estaca direto da terra. Não funcionou. Pra gente, não funciona. Me conta aí se você gosta de tirar muda na água ou na terra. Aqui em casa, sempre funciona na água. A gente deixa na água. Quando começa a enraizar, a gente passa pra terra. E isso funciona. Aí eu fui testar isso de pegar, cortar na diagonal e encostar na terra. Não deu certo. Não deu certo. Olha ali o resultado. Aí a gente vai fazer isso. Começar aqui pelo quarto, né? Limpar aquela lá. Tirar aquela ali. Molhar. Molhar aquela ali também. Olha essa. Tá linda. E aí depois a gente vai lá pra... 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 Varanda. E também quero tirar as plantinhas do lavabo pra pegarem um solzinho. Deixar uns dois dias lá, né? O que você acha? Boa. Pronto. O Paulo já limpou aquela ali. É... A gente viu que as folhas morreram. Talvez o caulezinho esteja bem. A gente não sabe. Tá verdinho, esses dois? Esses dois palitinhos ali. Então, pode ser que funcione, mas que a planta não goste da... A folha não se adapte e ela perca as folhas. Aí aquele que tava no meio morreu, a gente vai fazer uma troca lá. E essa aqui, ó. Que tá murchinha. Tá assim. Você vai ver daqui a pouco. É. Eu acabei de molhar. Ela vai tá assim. Up. É. Ó. E é isso. Essa tá bonita, ó. Uhum. Essa aqui daqui a pouco... A gente vai ter que contornar. Olha o arco. Ficou legal. Ai, ficou linda. Deixa assim, né? É, porque senão ela tem a porta. É. A gente tem medo de bater. E essa daqui é a nossa planta permanente, que é uma barba de velho, que a gente adora também. É legal ter uma mistura de plantas permanentes, porque assim você sempre tem a casa verde, mesmo quando acontece isso de uma plantinha não se adaptar, né? Aquelas duas ali também são permanentes, também são bonitas. Eu amo essas duas plantinhas. E é isso. Aí a gente vai preencher lá com outra planta. Olha só como que ficou. Ao invés do alecrim, que tinha morrido, a gente optou por colocar espada de São Jorge essa, eu acho. Né? Porque essa daqui tem um outro nome. Qual o nome dessa? Santa Bárbara. Essa é Santa Bárbara. A outra espada de São Jorge. É muita espada pra gente decorar o nome. Mas o bom, uma dica, é o seguinte. Se ela quebrar, se você colocar na água ou na terra, ela enraíza. Então assim, tinha dois pedaços aqui dessa outra, ó. Eu coloquei aqui, ó. Finquei aqui na terra. E eu acho que elas vão enraizar. Vamos gravar isso? Opa, desfocou. Vamos gravar essa cena? Daqui a um mês, mais ou menos, a gente levanta e vê se ela morreu ou se enraizou. Mesa do sábado de Aleluia pro almoço, né? Porque ainda temos o jantar prontíssima. E aí, gente, eu tô apaixonada, sério. Esses guardanapos da La Bela Mesa, eu vou contar um negócio pra vocês. E olha que legal. Como eu comprei dois coelhos com o coletinho azul, eu coloquei hoje os dois coelhinhos iguais. Olha que lindo. E eu poderia ter colocado a coelhinha com a roupa azul também, fazer a duplinha, né? A roupa rosa. Ou a roupa rosa, mas eu quis fazer, como o prato é igual, eu quis fazer o guardanapo igual. Jogo americano de, como é o nome disso? Copo de leite, do Belo no Papel, talheres dourados, a taça que vocês sabem que a gente adora, né? Nossa taça verde. E, gente, eu tenho que usar, né? Tenho que usar porque isso aqui só pode usar na Páscoa. Vai fazer o quê? Pai, seguidora, verso, membro. Maravilhosa. Aí eu montei uma estação aqui, quase um negócio que fosse ser giratório com uma salada. E a estação de comida tá aqui, que a gente vai esquentar tudo. Mas já esquentei o pãozinho de alho, ó. Tudo, irmãos, na brasa, né? Carninha, frango, batatinha e a outra salada. Como essa salada vem com bastante molho, por isso que eu peguei as folhas. Porque lá só tem folha e a gente pode aumentar a salada. E aqui, já esquentei o pãozinho de alho, que a gente não comeu todo ontem. Quer dizer, eu já comi um pedacinho, né? Paulo nem sabe. Mas já comi um pedacinho de aperitivo. E aí a gente vai assistir a prova do anjo, do BBB, que tá rolando agora. E vamos comer o pãozinho. Pronto, almoço esquentado. Que delícia. Ali a gente tá de olho na prova do líder, do anjo. E na televisão tá dando erro toda hora. A gente prefere assistir pelo celular. E é isso, gente. Eu já tô aqui devorando, gente. Tô morrendo de fome uma e meia da tarde. Sim, bora comer. Hora da sobremesa e vamos para o nosso picolé de cada dia. O meu é de frutas vermelhas com leite condensado e do Paulo é de chocolate com chocolate, né? Não, com brigadeiro. Hum, deve ser bom, hein? É isso. Vamos aliciar aqui. Voltamos logo mais. Ó, e ó como que ficou, ó. Plantamos jiboia e essa outra plantinha. E ficou assim, ó. Ficou muito melhor, né? Porque tava tudo seco. Você vê que essa daqui já meio que se recuperou, ó. As folhas tão muito mais vivas. E é isso. É porque de vez em quando, como fica alto assim, às vezes a gente esquece, entendeu? E como são plantas que elas avisam a gente a hora de molhar, né? Tipo, a jiboia avisa. Ela vai ficando murchinha. E aí você mole e ela volta. Mas é isso. Olha que bonito que tá. Gosto até dessas sombras que dá assim na parede, ó. Por causa da luz. Olha que bonito. Gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. A gente aproveita esse finalzinho aqui pra desejar uma excelente Páscoa pra todo mundo. Que vocês estejam assim vibrando coisas positivas. Exatamente. Porque eu acho que no final das contas o importante é a gente vibrar positivo. Sim. Seja qual o momento que a gente vai passando e qual data, né? Isso aí. Eu acho que se a gente vibra positivo, se a gente acredita que tudo vai melhorar, que tudo é apenas uma fase, né? Pensa ali em quantas fases na vida a gente já passou, né? Isso mesmo. Então, se tá numa fase mais ou menos, é só uma fase. Exatamente. Com isso eu não preciso fazer mais nada, porque essa pessoa falou tudo. Deixo aqui só meu pedido. Se você ainda não deu seu like, se você ainda não deixou seu comentário, faça isso agora. E aproveita, se você chegou até aqui e você não é inscrito ainda, se inscreve nesse canal. Tá bom? Uma Feliz Páscoa pra vocês. Se você chegou até aqui o final, deseja Feliz Páscoa pra gente também, né? Isso. Porque aqui é uma troca, tá bom? Feliz Páscoa. Beijo. Beijo. Tchau, tchau.